Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o El Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens do seriado Henry Danger Eu sou o Kid Danger e vou levar essa bolsinha de laranjas pra igreja Por que eu tenho essa vozinha? Sim galerinha, eu realizei uma enquete lá na aba da comunidade do YouTube mostrando pra vocês algumas produções que eu poderia trazer aqui em dubla nessa quarentena e por incrível que pareça, Henry Danger ganhou com muita, mas muita vantagem e eu fiquei muito curioso, assisti alguns episódios e vi que é uma série muito legal e hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores dos principais personagens dessa produção mas antes eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd mas antes de esmagar o like, passa álcool gel na mão e siga o nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu atualizo vocês, inclusive eu vou fazer live nessa quarentena que a gente tá passando porque eu estou em casa entediado e obviamente eu quero passar tempo com vocês então chega de enrolação e vamos conhecer aí tudo sobre a dublagem de Henry Danger e vamos começar pela parte da produção, o estúdio onde a dublagem de Henry Danger é realizada é o estúdio da Audio News e a direção dessa dublagem foi feita por dois diretores primeiro foi dirigido pela Ana Lúcia Menezes e o Renan Ribeiro passou a dirigir depois da terceira temporada beleza, vamos começar a falar dos personagens, obviamente começando pelo Henry Hart o Kid Danger é atuado pelo ator Jensen Norman já no Brasil ele é dublado pelo grande dublador e meu grande amigo Eduardo Drummond Eduardo Drummond faz parte da família Drummond, a família que começou na dublagem pelo saudoso Orlando Drummond e ele tem uma dublagem que é uma dublagem que mora no meu coração que é uma das animações da Pixar que eu mais amo porque ele é o dublador do Russell no Up, Altas Aventuras Boa tarde, meu nome é Russell e eu sou um explorador da natureza da tribo 54, Cabana do Vapor 12 será que o senhor está precisando de alguma ajuda hoje? não falamos do Henry, agora temos que falar do Ray Manchester, o Capitão Man que é interpretado pelo ator Cooper Barnes já no Brasil ele é dublado pelo ótimo dublador Daniel Muller Daniel Muller participou de uma dublagem que eu posso trazer aqui em dubla principalmente nesse período da quarentena que é a dublagem do Overwatch aonde ele dubla o personagem do Lúcio esse jogo não é para os fracos é neurótico ele chuta e é gol o jogo está quase acabando modo retranca ativado gol outra personagem importante da trama é a jovem Charlotte Bolton que é interpretada pela atriz Relay Downs já no Brasil ele é dublada pela excelente dubladora Jessica Vieira Ei, você não contou o que faz no Emprego Novo Ah, é, é O que é que você faz? Eu sabia que... Já instalei Jessica Vieira dubla a Ladybug que é uma personagem que tem uma animação que todo mundo pede quem dubla e eu posso trazer quem dubla aí pra vocês comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga um quem dubla da Ladybug Miraculous As Aventuras de Ladybug Querido diário, não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje Eu fui akumatizada Não se preocupe, foi só num quadrinho do Nathaniel Nossa... Outro personagem importante da trama é o Jasper que tem o seu áudio original sendo feito pelo Cian Ryan Fox Já no Brasil ele é dublado pelo ótimo dublador Hugo Mayara O Hugo também participa da dublagem da Miraculous As Aventuras de Ladybug porque ele dubla o Mark Porque meu plano era um pouco complicado demais Eu só queria fazer uma revistinha se você quiser fazer Outra personagem importante da trama é a Piper Hart que é interpretada pela atriz Ella Anderson No Brasil ele é dublada pela dubladora Bia Menezes Depois eu te ligo O que acha da minha incrível roupa de boliche? Ela brilha no escuro Sabe, só porque você é amigo do meu irmão não significa que a gente tem que conversar Bia Menezes tem uma peculiaridade muito interessante que ela é a voz da Peppa no Peppa Pig Oi, eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho de ódio Essa é minha mamãe E esse é o meu papai Outro personagem importante que tem um nome muito difícil de se pronunciar na trama é o Schwartz que é atuado pelo ator Michael D. Cohan Já no Brasil ele é dublado pelo ótimo dublador Jorge Vasconcelos Peraí Que máquina é essa aqui? Foi eu que fiz? Não, meu pai que construiu muito tempo atrás O que ela faz? Bom Ela deveria me deixar mais forte mais poderoso mais másculo Então não funcionou Jorge Vasconcelos é muito conhecido por ser o primeiro dublador do Macaco Louco Inclusive comenta aqui embaixo se vale a pena e futuramente eu trazer um quem dubla das Meninas Superpoderosas que tem dois elencos de dublagem Eu adoraria passar as férias por lá A cidade de Townsville não é boa para férias Eu odeio Eu não gosto do fato de que três meninas super heroínas moram lá Outro personagem importante da trama do seriado é o Jake Hart que é interpretado pelo ator Jeffrey Nicholas Brown No Brasil ele é dublado pelo ótimo dublador Hércules Franco Hércules Franco participou de uma dublagem de um seriado da Netflix animado que eu amo muito e eu vou trazer quem dubla não precisa nem comentar que é o Bojack Horseman e ele é o dublador do Bojack Falamos do Jake agora temos que falar da Chris Hart que é interpretada pela atriz Kelly Sullivan No Brasil ela é dublada pela ótima dubladora Marcia Coutinho Será que pode me dizer por que cargas d'água Eu não sabia que o Jasper e a Charlotte estavam aqui Estamos estudando Estamos mesmo? Mãe, estamos Eu não vou atrapalhar Tá bem Só uma perguntinha sobre sua cueca Ô mãe Eu gostaria de ouvir a pergunta Qual seria o problema da cuequinha do Henry? Mãe Mãe, eu não tô legal Piper, a gente tá tentando estudar aqui Eu estou falando com a minha mãe O que que houve amor? A Marcia Coutinho apareceu num quem dubla que a gente teve aqui de uma animação que todo mundo ama que é o Shrek porque ela é a dubladora da Fada Madrinha no Shrek 2 Eu te disse que os obros não vivem felizes para sempre Então é isso Esse foi o quem dubla de hoje mostrando pra vocês os dubladores dos principais personagens de Henry Danger Lembrando que na descrição aqui eu vou deixar o link lá da Dublanet que tem a dublagem completa com todos os personagens que já participaram de todas as temporadas Se faltou algum e vocês ficaram em dúvida clica no link da Dublanet Também pedindo a vocês pra esmagar o like Se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e siga o nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu fico mais próximo de vocês Também tem o link do nosso grupo no Facebook é onde eu tô atualizando lá o que eu estou produzindo nessa quarentena Eu sei que tem muita gente que tá em casa Fiquem em casa principalmente com os seus familiares ajudem todo mundo porque juntos vamos sair dessa quarentena Espero que o coronavírus essa situação toda se resolva logo Eu tô muito esperançoso de que juntos a gente vai conseguir sair disso e eu vou continuar produzindo aí pra entreter vocês Inclusive talvez eu tente colocar um vídeo a mais por semana pra ter mais conteúdo aí pra quem fica em casa Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo todos os quindublas aí que vocês queiram produções que vocês queiram Também manda no direct do Instagram Vai lá no Facebook também comenta lá porque eu quero saber o que vocês estão querendo assistir nesse período que tá todo mundo ficando em casa Por hoje é só Um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo